Este é exatamente o mesmo problema que fiz no último vídeo. Mas depois de resolver o problema, apercebi-me de que resolvi sem pensar muito, existindo outra forma muito mais simples de resolvê-lo. Então, mais uma vez, estão a dizer-nos para subtrairmos e apresentarmos a diferença na forma mais simplificada. O que fiz no último vídeo foi procurar um denominador comum e depois de encontrá-lo, subtraí. Mas o que podia ter feito era simplificar toda a expressão, podia simplificar cada uma destas expressões primeiro. Vamos fazer isso. Nesta primeira expressão aqui, tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por m. Vamos dividir ambos por m. Se dividirmos o numerador por m, obtemos 1. E se dividirmos o denominador por m, obtemos m² dividido por m, fica só m. No segundo termo que temos aqui, tanto o numerador como o denominador são divisíveis por n³. Vamos dividir o numerador por n³ e obtemos 1. E vamos dividir o denominador, dividimos n⁴ por n³ e ficamos só com n. Podemos reescrever isto como 6 sobre... 6 vezes 1 é 6. 6 sobre 7 mn menos 5, que é só 5 vezes 1, sobre 3 mn. Isto, de facto, simplifica o problema. Vamos pensar agora num denominador comum. Isto vai ser qualquer coisa menos qualquer coisa. Um denominador comum tem de ser divisível por 7 e por 3, o que quer dizer que tem de ser divisível por 21. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 3 é 21 e tem de ser divisível por m e tem de ser divisível por n. Decididamente, 21 mn é divisível por 7 mn e é também divisível por 3 mn. Tem aqui o mn. É divisível por 3 e é divisível por 7. Por isso, isto é o nosso mínimo múltiplo comum. Também podemos dizer que é o nosso denominador comum. Para passarmos de 7 mn para 21 mn, temos de multiplicar por 3. Temos de multiplicar o numerador por 3 e ficamos com 3 vezes 6, que é igual a 18. E para passarmos de 3 mn para 21 mn, temos de multiplicar por 7. Vou fazer isto aqui. Temos de multiplicar por 7. E se multiplicarmos o denominador por 7, multiplicamos o numerador por 7. para não alterar o valor da expressão. Então, 5 vezes 7 é 35. E isto vai ser igual a 18 menos 35, porque temos... Deixem-me escrever isto aqui. Porque temos um denominador comum igual a 21 mn. No numerador, temos de calcular 18 menos 35. Vou reescrever aqui. 18 menos 35 no numerador. E 18 menos 35 é igual a menos 17. E por isso, ficamos com menos 17 no numerador sobre 21 mn. E terminamos. E acho que isto foi muito mais simples do que fizemos no último vídeo. E aí, gente, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.